Música Música Eu sei que eu pude me ver Que não é fácil me ver Nem te ver Meu coração me diz que não Eu não consigo ir Nem o seu poder Música Minha vida, minha história Só fez sentido Quando te conheci Meu sonho O churro só pra não fazer Que não há bem no que vencer E muitas vezes Só tem uma fé Minha chuva Nem a grande está a passar Preciso dizer Que o tempo faz muita falta Não vou respirar Pois sem você Que eu pude me ver Que não é fácil me ver Sem te ver Meu coração me diz que não Eu não consigo viver Sim, que eu pude me ver Sim, que eu pude me ver Não vou melhor Sim, que eu pude me ver Sim, que eu pude me ver Eu sei o outro, eu sei o outro Eu não sou nada, eu sei